Que peixos são esses? Eu vou até lá pra descobrir Uou Que é você, você Ai Quebrou o vídeo Vocês são muito fãs Melhor pegar simbiose, não é? Toma, uou Vai fazer bem um alfino na minha Uou Toma Esses bichos não falam Toma Chega Toma Uou 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 Toma Toma Pera, eu tô pegando a simbiose dele Isso Isso Pegar simbiose mais Ah não Qualquer coisa menos mais bicho Achou Pegar vocês Parece um filme Que adianta Que adianta Que adianta Os policiais Que adianta Que adianta Que adianta Agora é você Agora é você Toma Toma Bora Bora Mais de vocês Mais de vocês Tentar achar Mais de vocês Que adianta Que adianta Que adianta Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tem que tirar Só a simbiose Aaaaaa Não consigo Huuu 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 Seu cachorro Arrebeijo Antes que a simbiose Domine na cidade Veio Antes que ela fique Tudo Contrelada Tá daí Polícia Fica 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 Eu tenho que achar mais bichos. Mais bichos. Toma. Eu sei que é a hora de você. Essa pessoa não sabe controlar a simiósia. Só por olhando o seu e o seu. E aquele rosto. Deixa eu ver. Eu tenho que derrotar a história. Esse pesadelo tem que acabar. Cuidado isso. Tudo quanto é lado velho. O que é que eu faço? Esse biose já está se espalhando. Que isso? O que é que eu faço? Isso, gente. E esse biose. Barrua de teia. Uaaaaah. Uaaaaah. Psss. Uaaaaah. Psss. Uaaaaah. Psss. Uaaaaah. Uaaaaah. Psss. Uaaaaah. Uaaaaah. Eu queria que esse pesado só se acabasse Com a simbiose eu fico Ah não Não, 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 não Pxiga Quanto mais mostro, mais pior fica Não Toma Não Eu tô tentando, eu vou tentar crescer Vai, cresce, cresce Mas que eu não tô conseguindo crescer caso que eu não tô com a simbiose toda Eu tô com uma parte da simbiose daquele homem carro de livros Eu tô aqui Eu tô aqui Ai, simbiose Tô que derrotar ela Ah não, mas não Será possível mais? Ai, eu tô aqui Ah não Ah não Ah não Não, não, não Então Sibiosis Não, 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 não Tchau, tchau.